E aí criativos, beleza? Aqui é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e no vídeo de hoje nós vamos aprender a criar um efeito da roupa transparente, como que você pode fazer uma montagem de modo que parece que a pessoa esteja vestindo um casaco transparente. O efeito é bem legal, é um efeito visual bem bacana, mas o principal é você aproveitar por trás desse tutorial e aprender algumas técnicas e o funcionamento de algumas coisas aqui no Photoshop. Vamos lá para a nossa imagem? Então a imagem que nós vamos usar é essa foto aqui, desse rapaz, e nós vamos colocar ele em um outro fundo. Então esse vai ser um detalhe importante aqui para a gente conseguir fazer esse efeito da roupa transparente. Ou você precisa colocar a pessoa em um outro fundo, ou então você precisaria separar essa pessoa em uma camada seguinte, em uma segunda camada, e deixar o fundo completamente liso, sem a pessoa. Ou seja, para você colocar a roupa transparente, é preciso que você tenha algo no fundo, tá certo? Então aqui nós vamos usar um outro fundo, essa outra imagem que eu escolhi, tanto uma imagem como a outra, eu baixei no site Unsplash. Lá é bem legal, tem algumas fotos bacanas para você baixar e são gratuitas, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é recortar. Eu já recortei essa imagem aqui, fiz um recorte bem detalhado com a Pentoo, ficou salvo aqui no meu demarcador. Então já está todo feito, mas se por acaso você gostaria de aprender a recortar de forma bem detalhada com a Pentoo, clica nesse card aqui, que eu já fiz um vídeo, foi uma live ensinando como usar a Pentoo em detalhes. E agora nós vamos transformar isso em uma seleção. Seleção, ok. Agora eu vou jogar ele para uma nova camada aqui, criar uma nova camada, criar uma máscara. Agora nós vamos jogar esse rapaz para o outro arquivo. Então basta arrastar ele aqui e jogar na outra janela. Então a primeira dica é fazer o posicionamento correto. Então nós vamos fazer aqui um posicionamento tentando colocar, ajustando o tamanho e a posição o mais próximo possível do que seria a realidade. Isso vai deixar a montagem muito mais interessante, muito mais real, né? Com o rapaz posicionado, nós temos agora duas etapas para se fazer nesse processo. A primeira delas vai ser a gente criar pequenos traços, pequenas linhas brancas que vão dar a sensação, uma percepção do casaco. Não se preocupe se você não sabe desenhar e se você não tem uma caneta que você possa desenhar, porque nós não vamos usar nenhuma técnica de desenho aqui. Nós vamos fazer traços com a Pentoo. Então vamos lá, veja como é bem simples. Primeiro nós vamos clicar nesse botãozinho aqui embaixo para criar uma nova camada. E agora aproximando da imagem, nós vamos pegar a ferramenta pincel e vamos definir um pincel bem pequeno, com uma dureza razoável, 87 e o tamanho do pincel pequeno aqui. Eu vou definir o tamanho 14, eu acho que tá bom, um pouquinho menor. Tamanho 10. Ok, eu vou pegar o pincel branco e vou fazer um traço aqui só para ver como fica. Então eu tô fazendo só um desenho, mais ou menos, só para a gente ter noção se o traçado tá legal assim. Ó, o tamanho vai ser bacana. Esse tamanho de pincel que nós vamos usar. Como eu já fiz uns riscos, eu vou deletar essa camada aqui e vou criar uma nova. Pronto. Agora que nós já temos o nosso pincel configurado, nós vamos fazer os traços com a Pentool. Isso mesmo. Então vamos pegar a ferramenta da Pentool e aqui nós vamos fazer alguns traços. Por exemplo, eu clico aqui, clico aqui, algum traço que simule o contorno principal do casaco. Nesse caso você não precisa se atentar a muitos detalhes, mas somente aos principais traços. Por exemplo, aqui. Então esse fazer o traçado do zíper, por exemplo, é um deles. Podemos... E daí depois que terminado o traçado desse zíper, por exemplo, a gente pega a ferramenta do pincel e basta apertar a tecla Enter. E pronto. Ele vai traçar com aquele pincel que nós configuramos sobre esse traçado que acabamos de fazer. Agora eu apago esse traçado, pego a Pentool novamente e aperto o Enter. E vou fazer outros traçados aqui também. Então vamos fazer um traçado aqui. Fazendo esse outro zíper, pego a letra B e pinto. E depois apago o traçado da Pentool. aqui podemos fazer mais alguns traçados. Então, aqui esse contorno, né? Da jaqueta. E você vai fazendo os detalhes que você julgar mais importante, que destacam e que dão forma ao casaco do rapaz. aqui fiz mais um. Vamos fazer aqui nessa costura que divide a manga. E é importante fazer também sobre o contorno total aqui. Pronto. Feito os traçados principais, agora nós podemos começar a deixar essa blusa dele transparente. Então, agora uma coisa que nós precisamos fazer vai ser selecionar somente o casaco, ou seja, não recortar o rapaz, mas recortar o casaco, para poder jogar para uma outra camada. Então, eu vou esconder essa camada aqui e eu vou fazer uma seleção somente do casaco. Você pode usar qualquer ferramenta que você achar melhor para fazer essa seleção. Eu estou usando aqui a ferramenta de seleção rápida. Como ele já está recortado, eu acho que vai ser fácil recortar com essa ferramenta aqui. Não se preocupe se a seleção passar para fora, porque afinal de contas, essa parte já está recortada na imagem, né? Pronto. Feito essa seleção, ela não tem problema essas partes que passou para fora, porque essa parte já está recortada na imagem. Nós vamos aqui apertar nessa camada do plano de fundo, CTRL, SHIFT, J. Lembrando que o atalho CTRL, SHIFT, J é um pouco diferente do CTRL, J. O CTRL, J somente copiaria a camada de baixo e colaria em uma nova camada. O CTRL, SHIFT, J, ele arranca da camada de baixo e cola em uma nova camada. E por isso, essa seleção ficou assim, para fora. Ela ficou assim porque está sem a máscara do recorte inicial. Então, eu vou segurar a tecla CTRL, clicar nessa máscara aqui, vou clicar nessa camada aqui e vou criar a máscara também. Pronto. Agora, as duas estão com a máscara. E agora, nós temos separado. Aqui em cima, nós temos o casaco dele em uma camada. Então, eu vou colocar aqui, casaco. E aqui, na de baixo, nós temos o rapaz. Então, aqui nós temos o rapaz e aqui o casaco. E agora sim, nós podemos aplicar o efeito para deixar esse casaco mais transparente. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é pegar essa camada do casaco e aplicar um comando de níveis. Muito fácil. Basta apertar CTRL L e você acessa essa janela aqui do comando de níveis. Aqui, nós temos as áreas escuras, as médias e as claras da imagem. Nós vamos puxar essas áreas claras aqui para essas áreas claras do casaco, esses brilhos, ficarem bem destacados. Dessa forma aqui. E nós vamos puxar essa média para escurecer um pouquinho e a escura também vamos escurecer. Ou seja, nós só queremos alguns brilhos. É isso só que nos interessa. E agora, essa camada aqui do casaco, nós vamos mudar o modo de mesclagem para o modo divisão. Desse modo, somente essas partes muito claras do casaco que vão ficar visíveis. E é isso que o efeito de mesclagem divisão faz. Ele, de um certo modo, ele vai mesclar somente as áreas claras da camada com a camada de baixo, que no caso aqui é o fundo, né? E agora, nós podemos ativar essa outra camada que nós fizemos, os traçados. Vou colocar o nome aqui dela, traçados. Vamos ativar ela e pronto. Perceba que ela deu todo o contorno para o casaco do rapaz. E aqui está o nosso efeito visual bem legal, né, pessoal? A gente pode ainda trabalhar um pouquinho na cor dele, para ele ficar um pouquinho mais próximo do fundo. Eu vou usar aqui um comando para calibrar os tons. Um comando bem simples, é o comando Ctrl B. Quando aperta Ctrl B, ele vai abrir essa janela de equilíbrio de cores. E a gente pode mexer em algumas cores. Eu vou mexer nos realces, que são os tons claros, e vou aumentar um pouquinho o amarelo dos realces. Só um pouquinho. Para que desse modo, vejam antes e depois, esses tons da luz da foto se assemelhem um pouco mais ao tom do fundo, que está um dia um pouco ensolarado ali naquela imagem, né? Então, é só um mero detalhe, mas para dar um pequeno ajuste. E aqui a gente está com o nosso efeito praticamente pronto. Se você quiser, você pode duplicar essa camada do casaco. Eu vou só apertar Ctrl J aqui e pronto. Perceba que ele deixou mais forte esses traçados brancos. Afinal de contas, eles já estavam presentes. Só que você dobrou, então ele vai aparecer duas vezes. Vai tornar ele um pouco mais forte. É uma alternativa. Se você achar legal, né, você pode fazer isso aí também. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse resultado, desse efeito, e que vocês tenham aprendido um pouco sobre alguns conceitos, como você pode fazer as coisas no Photoshop, utilizando máscaras, utilizando a Pintu para fazer traçados, e também utilizando o modo de mesclagem para dar efeitos diferentes na sua imagem. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.